Juliette mostra um pouquinho de Paraty, no Rio de Janeiro, aonde se encontra tirando uns dias de folga. E que lugar lindo, parece um quadro de tão perfeito. Ela que nos últimos dias desabafou em suas redes sociais, mostrou um pouco do paraíso. Em um dos vídeos, ela anda pelo local, mostrando só os pés. E dá pra perceber que ela veio mesmo a descansar e ficar um pouco longe da web. E quem não mostrou o rosto, também enfatizou muito a natureza e o mar lindo, como sempre. E é isso, a Ju veio pra descansar mesmo, esvaziar a mente. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações. Um grande abraço, qualquer novidade eu estou postando aqui. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. E aí E aí